Realmente, neste ano, nós tivemos algumas notificações de casos de raiva em bovinos ocorridos na região, na área viral do município de patrocínio, e o programa de combate e de controle da raiva animal prevê, inclusive, algumas ações de raiva, de verificação nesses territórios onde os casos acontecem, e isso foi feito como rotina no serviço. E outra ação que é prevista nesse programa é justamente a campanha de vacinação antirrápido, que tem que acontecer anualmente. Normalmente, aqui no município, a gente sempre realiza essa campanha no segundo semestre do ano. Então, agora, em agosto, está prevista a realização dessa intensa campanha durante todo o mês de agosto na área oral de patrocínio. Então, a partir do dia 1º, nós já estaremos visitando algumas comunidades. Serão quatro veículos por dia, durante todo o mês de agosto. Então, serão visitadas mais de 30 comunidades rurais que nós temos aqui no município. E já na segunda-feira, então, no dia 1º, nós estaremos visitando a comunidade de Moreiras, a Barra do Salitre, o Distrito de São João e também as fazendas ali ao turno do São João e também a Fazenda Maquena. Isso será o início desse trabalho, mas aí durante toda a semana e também no restante do mês nós estaremos contemplando todas essas comunidades. O nosso trabalho na comunidade rural, nós utilizamos de uma metodologia de visita casa a casa. Então, nós fazemos fazenda por fazenda, todas as propriedades são visitadas. Nos distritos, nas comunidades, nós teremos uma equipe fixa, em alguns pontos fixos. Normalmente, em praças públicas, é justamente para que as pessoas tenham a oportunidade de participar dessa campanha, levar seus animais, que deverão ser os cães e gatos, com idade acima de três meses, para que eles possam receber essa vacina, essa dose anual dessa vacina e proteger tanto os animais e, consequentemente, proteger nós contra essa doença, que é uma doença bastante letal. Então, durante todo esse mês, repito, nós estaremos trabalhando nas comunidades rurais e aí, sim, quando finalizarmos a etapa rural, nós trabalharemos a etapa urbana. A etapa urbana aqui na cidade, todos os bairros da cidade terão equipes, só que será durante o mês de setembro. Na primeira semana de setembro e também antes do feriado, dois dias após o feriado, nós estaremos trabalhando a campanha de vacinação dos cães e gatos aqui na área urbana da cidade, do município. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas aos calendários, aproveitem a oportunidade de levar esses animais para serem imunizados, quando se encontra essa doença. Como eu disse, é uma doença bastante grave. Como nos anos anteriores, nós temos a expectativa de que vacinaremos em torno de 22 mil animais, tendo em vista que o ano passado nós vacinamos este número. Então, a expectativa realmente é de que nós possamos atingir novamente esse número de vacinação. Mas, para que isso aconteça, nós contamos sempre com a colaboração das pessoas. Nós sabemos aqui que as pessoas têm um cuidado muito especial, com seus animais domésticos. Então, participem da campanha, levem seus animais nessas datas. O pessoal do meio oral já está informado sobre as datas que a nossa equipe irá visitar. Então, já providencie ali, deixando o seu animal já contido no momento da vacinação, para facilitar, otimizar o nosso serviço, tendo em vista que é uma campanha bastante extensa. Então, nós precisamos, sim, otimizar esse trabalho para garantir que esse calendário, esse cronogramo, seja contemplado. O pessoal do meio oral já estávamos aqui, até que o tempo estávamos aqui. Então, nós deixamos aqui, mentiras.